pequena movimentação noturna aqui na rodoviária de oricuri chegando aqui esse gontijão 21 490 pintura da idade são geraldo encostando aqui na rodoviária de oricuri da linha cratéus são paulo se vocês perceberam o vídeo do john bus foi gravado mesmo que esse saco ali tava lá e reparou aí eu tinha gravado mais cedo e aí chegando aí de recife aí em a linha recife parar aripina se eu não sei lá de recife de manhã a noite e aí o cara tirou ali os cone que tava na plataforma ele vai encostar aqui na na plataforma um e aí o bichão aí e aqui tem um comil invictus 2.200 da progresso linha não identificada e o gontijão ali busólogos de todo o brasil fazer homenagem aqui ó meu amigo davi busólogo lá de joazelho do norte de saída aí ó o bichão o maracotolo para diesel g7 mei 200 chassi de scanha k-400 e daí a viajar aí para o chofer os passageiros e aí e saída aqui na linha recife para belém em recife para belém guanabara é mais um g7 aí da guanabara o recedes bem só que rsd para belém boa viagem para o chofer aí para todos e aí